Como está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! Os duínos somos o Gabriela No campo de fute No campo de fute No campo de fute E no campo de futebol No campo de futebol Não faz nada E no campo de futebol No campo de futebol No campo de futebol A grama é sintética Aqui atrás também Tem outro campo bem grande Né filha? Esse aqui é grandão né? Enorme Então mais um vídeo para mostrar Para vocês o que acontece aqui na França Agora são É Aproximadamente dezoito horas Fim do dia Daqui a pouco vai escurecer E aqui É um complexo Do lado de onde nós moramos Onde tem Dois campos de futebol Todos os dois campos Tem a grama sintética E nesse lado aqui É um lugar para atletas Ou para aqueles que gostam de fazer a sua corridinha né? O seu treino Então eu vou mostrar Então eu vou mostrar um pouco da região Plessis-Robinson Onde eu habito Bem A tuteló Tchau Grande abraço para todos Tchau 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 Tchau